Hoje eu resolvi gravar um pouquinho do meu treino Hoje eu treinei só a subida Porque eu quero completar minha prova na Serra do Rio do Rastro Preciso emagrecer 5kg e aumentar meu condicionamento físico Pra poder subir esses 8km que são da Serra É isso aí pessoal, tá chegando perto Por isso que eu decidi gravar esse vídeo logo hoje aí Logo logo vai ter vizinho no canal Um abração E se você fizer isso 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 Legenda por Sônia Ruberti